Olá meninas, olá clientes, olá mulherada bonita, hoje eu tô aqui pra fazer um, pra passar uma dica rapidinho sobre lápis de olho, tá? Vou apresentar pra vocês esse daqui, ó, é o lápis de olho da Mary Kay, tá? Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver, vou dar uma focadinha. Esse lápis de olho, pessoal, ele é um lápis de olho retrátil, tá? Então ele é assim, ó, no formato de canetinha, tá? Tem como apontar a pontinha dele pra ficar mais fininha, que ele tem esse apontador aqui, versátil na ponta, eu amo de paixão esse apontador, e o melhor de tudo, ele é a prova d'água, vou passar aqui pra vocês verem, ó, e muito pigmentado, olha só o risco que ele faz, o jeito que fica, né? Fica bem pigmentado mesmo, e ele é a prova d'água, então ele não mancha. Lógico que a gente tem que se atentar, porque tem algumas pessoas que tem aquela lágrima, que é uma lágrima um pouco gordurosa, tá? Então pode ser que a pessoa que nenhum tipo de lápis para, pode ser isso, então ela tem que substituir pela sombra coal, que é uma sombra pretinha, tá? Como que eu utilizo o meu lápis de olho? Eu vou passar ele aqui pra vocês verem, mas eu utilizo assim, ó, somente passando aqui perto da linha d'água, mas mais rente dos cílios, tá? Assim, ó. E aí eu não gosto de deixar ele assim, né? Eu gosto que ele fica um pouquinho mais esfumado, um pouquinho mais pra fora. Então eu pego esse pincelzinho aqui, que eu chamo ele de chanfrado, né? Que na outra prontinha ele é assim, tá? E aí eu utilizo ele fazendo um esfumadinho aqui embaixo. Então eu pego o pincelzinho chanfrado, ó, e vou só fazendo um zigue-zague de um lado pro outro pra ele esfumar bem e pra ele ficar um pouquinho melhor. Essa técnica eu aprendi com uma diretora chamada Lohane, Lohane Ricato, ela é maquiadora profissional, né? E ela que me passou essa dica e desde sempre eu não consigo sair com o meu lápis de olho com aquela linha fininha. Eu acho que o olho, dessa forma, ó, ele fica bem mais bonito, fica com um toque mais charmoso do que só uma linha mais fininha, tá? Então eu vou fazer do outro lado pra vocês verem também. Lápis de olho é uma coisa que eu não consigo ficar sem, é uma coisa que eu gosto muito e esse da Mary Kay me ajuda muito, tanto que eu tomo banho e eu ainda tenho dificuldade pra tirar ele, tá? Não tenho dificuldade pra passar, tá vendo que ele não tem nenhum tipo de irritação, nada, mas olha a diferença que dá, ó, de um lado mais esfumadinho e do outro só na... só um tracinho. Dá uma diferença boa, olha, né? Então eu gosto desse efeito mais esfumadinho e eu explico sempre pras minhas clientes que eu gosto assim, eu ensino elas dessa forma e muitas ainda têm dificuldade. Ai, mas como é que eu vou passar aquele pincelzinho? Então o pincelzinho eu passo dessa forma. Eu não costumo passar até o final, porque daí no final eu acabo colocando um pouquinho de iluminador pra abrir um pouquinho mais o olho no comecinho e ele fica assim, ó, perfeitinho. É o jeito que eu gosto de utilizar, dá um charme e é os produtos que eu não deixo de usar mesmo, que é o pincelzinho chanfrado, tá? Que é baratíssimo esse pincel e o lápis de olho da Mary Kay, porque realmente na hora que eu chego eu ainda vou lavar o rosto, tiro com demaquilante e ele ainda tenta ficar, né? Então é um produto fantástico pra quem precisa trabalhar o dia inteiro maquiada, tá bom? Super beijo e espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!